Mano, é genial o jeito que tu tocou a sua vida inicialmente. Porque assim, a maioria da galera que começa como você começou, não vai pra frente, mano. E você conseguiu ir vendo o que você tinha de bom, qualidade, que ferramenta que você tinha na mão pra trabalhar e foi fazendo trampo, mano. Nem que seja o trampo ali de palhaço, nem que seja o pregador, você sabia se comunicar bem, você tinha um talento, você usou isso muito bem, mano. Porra, que dica que você daria pras vezes a molecada que tá em casa, lá onde você tava com 17, 18 anos, perdidaço, empilhando refrigerante. Mano, daqui a 10 anos o cara pode ser você, o cara pode estar exatamente onde você tá. O que você diria? Você diria isso? Foi mal, eu odeio passar essa vergonha pra você, foi mal. Mas eu me lembro de estar empilhando, na época era papel gênico. Era um papel gênico de 1,97. Eu tava empilhando. Enquanto eu tava empilhando no supermercado, aí eu até rupi, cara. Eu me lembro do que eu pensei assim, falei, caramba, mano. Eu sou muito substituível, velho. Tipo, a função que eu tô exercendo, qualquer pessoa pode exercer. Eu sou extremamente, na minha cabeça, inútil. Porque eu não tô fazendo uma parada única, diferenciada. E talvez seja por isso que eu ganho tão pouco, talvez seja por isso que eu não tenho a liberdade que eu queria ter. Nesse dia que eu tava falando, eu não tinha um celular, pô, pra botar despertador. Eu tinha que acordar e dormir e acordar conforme o senhor ajudava. Acordou seis horas, foi. Não acordou, mais uma falta e vai ser demitido. Então, tipo, eu falei, caramba, mano. O que que eu tenho que é tão único? Aí veio a parada do humor. Que eu falei, eu não vejo ninguém engraçado. Eu não vejo os outros falando que sou engraçado e tal. Só que tem uma parada, PlayHard, que é muito difícil também, porque às vezes eu fazia humor e as pessoas não falavam que eu era engraçado. Falava, você é um idiota. Você é um palhaço, né? Você é um palhaço. Palhaçada. E não é um palhaço profissional, né? E eu acabava olhando pro talento que eu tinha e dizendo, cara, isso aqui não é um talento. Na verdade, isso aqui é só uma palhaçada, mano. Exato. Não dá pra ser um trabalho. Exatamente. Jogar videogame e ganhar dinheiro, isso não é um trampo. Palhaçada com a minha casa, só ganhar dinheiro com o jogando, né? Então, tipo, eu comecei a olhar pra dentro de mim e acreditar nas paradas que eu tinha, mano. Então, tipo, é uma questão muito mais de você acreditar no que você tem e você dizer pra você mesmo, esse, mano, vou dizer assim, a gente é foda. E você provavelmente olhava ali, se hoje o humor já é difícil, é complicado, naquela época você devia olhar e falar, velho, quem que é famoso aqui? Tipo, sei lá, mano, Danilo Gentili, Fábio Porchat, você olhava assim, mano, nunca vou ser os caras. Nunca, na vida. Como é que eu vou começar? Nossa, eu nem imaginava. A verdade é que eu sempre fui pé no chão. Eu não queria ser muito, eu queria ganhar mil reais só. Se eu ganhasse os meus mil reais em casa, fazendo vídeo, pra mim tava sensacional. Só que tem uma parada. O que a gente faz é a mesma coisa que a TV faz, que o rádio faz. A gente retém a audiência porque uma hora ou outra as empresas vão procurar a gente porque as empresas precisam vender. Então, tipo, toda empresa tem que botar uma grana no marketing, né? E as pessoas precisam ser alcançadas, né? E a gente retém a audiência, se a gente notifica lá o usuário, ele quer ver o que o gato vai falar hoje. Ele chega, você já comprou a nova TechPix? Então, de certa forma, se você olhar pro negócio, não é só o humor, é uma questão de retail jeans, de ter seu público, ter essa plataforma. Então, tipo, hoje eu vejo assim, mas lá no começo... Você queria pagar as contas. A minha cabeça era só o seguinte, o YouTube monetiza, o YouTube dá um dinheirinho. Se eu acertar na criatividade, eu consigo. E aí eu consumia muito conteúdo, muito, eu estudei muito. Eu sou um cara que eu tenho déficit de atenção, né? Então, eu tenho muita dificuldade de focar numa parada ou outra, de... Ah, não sei, que eu crie hiperfoco. Então, por exemplo, eu li a Bíblia sete vezes, eu fui crentão mesmo. Você tá interessado, você tá super interessado. Nossa, se eu tiver interessado, igual a época do Bitcoin, mano. É, vamos chegar nesse tema aí. Eu gostei do Bitcoin, fudeu, meu irmão. Lascou, eu tava aprendendo a codar em Bitcoin, já sabia o que era. No dia azeu, os termos, estudia numa velocidade muito rápida, porque me gerou um interesse muito grande. Então, tipo, o humor me gerou um negócio muito grande, porque o humor é muito simples, Ferragem. Muito simples. Se eu for resumir, aprenda a fazer humor. Fazer humor, a mesma coisa você tem que fazer. Você vai falar fino, por quê? Porque, curiosamente, quem fala fino é engraçado, porque você é homem e você quebra a expectativa do cara o tempo inteiro falando fino, porque o homem, geralmente, tem uma voz mais grossa. E a sua mente, quando a pessoa quebra a expectativa, ela não tava esperando por isso, então ela ri. Então você não tá esperando que um cara fale fino o tempo inteiro. Então você é o tempo inteiro quebrando a expectativa. Aí eu queria o Elgato, eu começava o canal assim. Fala, Platinha, é bom? Hoje nós vamos aqui cair em factore, porque o PlayHard tá caindo lá, e eu vou acabar com ele. Platinha! Lá vai o Elgato cortando. Aí eu mudava a entonação pra quebrar a expectativa de novo, porque esse cara fala fino. Ah, Platinha! Lá vai o Elgato cortando pela direita, tem um inimigo por ali, tem, 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 liberou muito dano por ali. E aí começava toda aquela adrenalina, né? Já vai jogando uma garena. Ah, Elgato, você não pode desistir agora, você é o matador de squad global. Aí o Elgato vai cortando pra ele, tem um outro, tem na cara dele, o Elgato é destruidor. Aí, gente, eu tava lá no supermercado, e a mulher falou pra mim, tem uma lata por ali pela direita, isso aqui. Prende muito o cara que tá assistindo. Prende, porque eu ficava, eu ficava, eu inseri o cara pra dentro da história, e aí pelo humor eu falei, eu tenho que ter a voz fina. Então eu já botava a voz fina, a voz fina é uma coisa... O cara não tem tempo de pensar em parar desse tipo, porque ele não sabe o que vai vir, ele tá esperando. ele o tempo inteiro vai alterando e o cara fica rindo, quando você vai ver, o cara só tá rindo, interessado e rindo, rindo, rindo. E aí pra fazer o humor é isso, você tem que ficar rindo, e outra coisa, você não tem que se levar a sério. Se eu fosse falar assim, ah, me ensino a fazer humor humano, não se leve a sério. Jovem o sinismo, o que você tem de ruim fala isso aí. Não leve nenhuma pergunta a sério, não leve nada a sério.